Oi gente, olha aqui, estou chegando aqui na entrada do Mercado Municipal de Goiânia Vamos entrar e conhecer junto comigo, porque eu não conheço nada Vamos lá, vamos ver o que tem de bonito, de legal aqui Tem bastante lojinhas, tem bastante coisa aqui Opa, chegando nas verduras, porque eu vim procurar algum lugar para mim almoçar Eu cheguei, fui para o hotel, aqui o armazém das ervas Sei que esse mercado é o mercado mais antigo de Goiânia, tem 88 anos Fez agora recentemente, olha que legal, bastante frutas, bem bonito aqui Produtos caseiros de Goiás, bastante chapéu, muito legal, olha aqui Esse aqui eu conheço como bucha de soldado E você, conhece como o que? Me conta aí, nos comentários Olha que legal, bastante coisa, rede, né? É legal Eu costumo dizer assim, que todo turista que se preza Tem que conhecer o Mercado Municipal Olha que legal, coisas feitas de barro, panelas de barro Nossa, que linda, cada uma mais linda que a outra Eu tenho umas panelas assim de barro Que eu levei de Guarapari, comprei em Guarapari E aqui tem bastante, olha, será que é caro? Tem que ver, né? Tem que ver, né? Muito legal Olha só, precisa, olha, queijos Aqui tem muitos queijos, né? Muitas frutas secas Nossa, tem um cheiro gostoso aqui de comida Cheiro bem gostoso Vamos ver, acho que tem uma empada muito boa, né? E eu sei que esse mercado tem 88 anos Mais novo que meu pai, meu pai tem 100 E aqui é a cidade de Goiânia, né? Goiás Fundada por Lidovico Pedro Lidovico Teixeira, né? Tô amando conhecer aqui Muito legal, muito bacana O mercado municipal de Goiânia Eu vou estar aqui Vendo mais o que tem de legal aqui E tá mostrando pra vocês Oi, gente Continua aqui no mercado de Goiânia Olha só, tô aqui na parte de cima Olha que bonito Quantos vasos grandes Lindos Muito bonito Aqui é a parte de cima do mercado municipal de Goiânia E aqui é a parte que tem carne Carnes frescas Tava ali vendo um local bem legal E aqui teve uma moça que eu conheci Chamada Adriana E ela pediu pra mim gravar o mercado municipal de São Paulo Depois eu vou estar fazendo esse vídeo Que nem eu sempre falo, né? Turista que se preza vai no mercado municipal E ela falou que conhece Mas que ela quer ver um vídeo Olha que legal, filtros de barro Bem legal Aqui você encontra de tudo Percebi que aqui tudo você encontra Mas como a gente tá em véspera de feriado Muitas coisas já tá fechando Vamos dar uma volta nesse corredor aqui Pra mostrar aqui, ó Coisas pra moer Pimenta, temperos Bem legal Olha os panos de prato bonito Aqui bastante panelas Panelas de ferro Panelas de diversas formas, né? Bem legal Achei ali também Tava conversando com o senhor ali O senhor Tadeu E ele Tá lá mexendo nas carnes Ele Vende carne de cordeiro Fresquinha Trinta e cinco reais O quilo Olha só o cordeirão aqui, ó Inteirinho Inteirinho Olha Fresquinho Ele já tá aguardando, né? Porque tá no final da tarde Mas Bem legal Eu perguntei pra ele Seu Tadeu Posso filmar? Ele falou Pode-se Então tá aqui, ó Carne de cordeiro Falou que é o lugar mais barato de Goiânia Aqui tem mais carnes Aqui tem mais escadas, né? Tem uma rampa Que eu não sei pra onde dá Tem uma rampa Vamos conhecer um pouco Né? É, mas pra lá tá tudo fechado Eu vou voltar E aqui é o Mercado Municipal de De Goiânia, né? Muito bonito Muito legal Eu vou tá descendo Aqui é mais uma outra rampa Bem legal Porque assim A rampa a gente não Não cansa igual É A escada, né? Então bem legal Bem bonito Eu gosto muito desse Negócio de mercado Mercados municipais É Eu acho bem Interessante Então, olha aqui Continuando aqui no mercado de Goiânia Aqui, ó Encontrei várias coisas Só pra fazer chá Chás Nossa Eu que gosto dos chás, né? Aqui eu tava olhando Essa banca aqui do Seu Luiz As frutas tudo fresquinhas Tudo bonita, né? E ele fala Mas nós já tamo no final do expediente Aí, ó Aí, água de coco Quatro reais Temos lima e bico Temos lima e bico Não sei o que que é o bico E água de coco Eu gostei porque tem as coisas muito bonitinhas Tudo fresca Tudo bonito Muito legal Muito legal Um senhor aqui Bem simpático Se chama Seu Luiz Olha aqui Tem muito queijo, né? Olha, piqui Piqui em conserva Eu nunca tinha visto É piqui isso aqui, né? Isso é piqui Piqui em conserva Primeira vez que eu vi Piqui em conserva Aqui, ó Mercado de Goiânia Tem piqui em conserva Pimentas Doces Muitos queijos Muitas coisas boas Aqui, ó Doces Eu não acredito Que eu encontrei Doce de Buriti É Muitos doces aqui, né? Esse aqui Que fruta é essa? Esse é tâmara Ah, é tâmara E aqui nesse meio Tem doce de Buriti? Buriti atrás da tâmara Ah, o Buriti atrás da tâmara Treze reais? Isso Legal Treze reais O doce Buriti na caixinha Igual a gente encontra No Piauí No Piauí é assim, ó Tem várias espécies de doces Muito legal, ó Castanhas Olha o que que é isso O chifre aqui, ó Que barato Olha Olha Cada travessas bonita De madeira, né? Pura, né? Muito bacana aqui Esse é o mercado municipal De Goiânia Eu queria evitar de filmar as pessoas Mas é quase impossível, né? Muito legal Olha que interessante aqui no mercado de Goiânia Uma coisa que eu nunca tinha visto É, na minha vida, ó Farinha de piqui Aqui na banca do seu Manuel No mercado municipal municipal em Goiânia E aqui tem uma farinha com carne de sol Bem legal Deve ser uma delícia essa farinha, não? Aí aqui tem mais outros tipos de farinha Aqui fubá do Maranhão Tem bastante coisas legais aqui no Aqui do seu Manuel E aí eu pedi pra ele se eu poderia gravar Ele falou que tudo bem E eu achei bem interessante E aqui na frente tem uma loja de calçado Bem bacana mesmo Aqui O mercado Já tá fechando Já fechou a maior parte das lojas Mas eu continuo aqui E aí